Sabe, salve pessoal, beleza? Pipoco aqui, trazendo pra vocês um pouquinho aí do que acontece nas lives, beleza? Pessoal, eu estou fazendo lives em twitch.tv.com.br, é o primeiro link aqui na descrição. Se você quiser jogar comigo ou quiser só assistir eu jogando lá alguma coisa, clica nesse primeiro link que está aqui embaixo na descrição. Baixa o aplicativo da Twitch caso você não tenha, faça sua conta e me siga, pessoal. Ative as notificações, tem o sininho lá pra poder saber quando eu estiver em live, beleza? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like aí pra poder fortalecer o canal. Se você é novo, se inscreve aqui no canal do YouTube. E também me apoia lá na loja, minha tag é PipocoUnderLineYT. E é isso aí, pessoal. Fica com o vídeo aí, valeu. É nóis. É, mano, eu saí de bagulho de atadura, véi. Vai, draw. Deixa eu te machucar um pouco, deixa eu te machucar. Olá, não deixa eu te machucar. A minha velha é uma roda. Olá, roda. Ah, eu tô caindo. Ah, eu tô caindo, bem. Ah, eu tô caindo. Ah, eu tô caindo. Ah, eu tô caindo? Vamos lá. 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 Vamos lá.